Perfeito, você chegar em casa do trabalho e brincar com uma coisa linda dessa, hein? Ó, o luxo, né? Sim, mãezinha! Pegou! Pegou! Pegou, mamãe! Muito bem! Já pensou? Chegar em casa cansada e brincar com o luxo de filhote desse? Delícia, né? Ó, pra isso! Sim, muito bem! Muito bem! Ó o galinho agora, galinho! Sim, galinho! A bolinha é mais interessante! Ih, mamãe pega! Mamãe pega! Mamãe pega! Mamãe pega! Ih, mamãe pegou! Mamãe pegou a bolinha! Mamãe pegou! Mamãe pegou a bolinha! Mamãe pegou! Mamãe pegou a bolinha! Ih! Ih!